Parece que, para começar o jogo, é um time que tem na velocidade do Douglas Costa, do Ferreira. É preciso entender como que esses jogadores vão se portar. Mais uma vez, o Grêmio muda o time completamente. Desta vez, tem uma curiosidade que é importante dizer. Esses jogadores vão ter que aguentar o maior tempo possível, porque não tem opção para mexer, principalmente no ataque. O Elias, que está relacionado a um jogador que hoje é de centro, não tem quem movimentar. Então, que Douglas Costa e Ferreira consigam fazer um grande jogo. Eu queria só fazer uma referência, Meneghete, à torcida. Porque é verdade que a volta da torcida está marcada para hoje à noite. Mas o desânimo que tomou conta do torcedor a partir do jogo contra o Juventude está se refletindo na venda de ingressos. Nós tivemos pouco mais de 3 mil ingressos vendidos por esse jogo. Lembrando que agora nós temos praticamente todo o estádio. Poderíamos ter mais de 45 mil torcedores. E eu acho que o torcedor do Grêmio precisa se fazer presente hoje à noite. A torcida do Grêmio desistiu. O Grêmio desistiu. Aliás, eu voto na enquete. O mais determinante hoje à noite para o Grêmio conseguir uma vitória seria a garra e determinação. E é por isso que o Grêmio vai perder o jogo. Porque os jogadores também já desistiram. O contexto... Nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar o time do Grêmio que vai a campo hoje. Se o time do Grêmio, com qualquer formação, com o Wagner Mancini, não teve futebol, por que vai ter hoje? Vocês estão imaginando uma guerra, hoje uma hipopéia, que o Grêmio já desistiu de fazer. Onde é que tu tirou tanto que o Grêmio já desistiu, quanto a torcida está dando... A torcida tu pode avaliar. Está vendo pela venda de ingressos, como o César falou, aí, 3 mil e tal. Realmente, é baixa para um jogo tão importante. Onde é que tu tirou que os jogadores já desistiram? Não, não. Então, eu vou te dizer. Eu vou te dizer qual o sentimento que eu tenho do contexto gremista. E eu estou falando de dezenas e dezenas de gremistas que eu tenho contato, ou pelas redes sociais, ou meus amigos. Sabe o que os gremistas clamam neste momento? Não é para não ser rebaixado. É para acabar logo. Os jogadores, eu te pergunto. Eu vou te dizer, os jogadores também, cara. Jogadores que querem definir o seu futuro. Não, volta assim, eu não vou deixar vocês fazendo isso. Sabe o que o Grêmio quer? O Grêmio quer que acabe logo esse martírio, cara. Não, para, para, para. Vem, JB, bota a ordem. Peraí, peraí. Não fez isso, tá, César? Mas só para não deixar subentendido. Nós não vamos colocar a culpa no desânimo do torcedor gremista como que é o baldaço. Eu estou abrindo aqui, tá? É um jogo que todo mundo, todo mundo tá. Primeira situação econômica do Brasil, acabou. Aí os caras colocam para sócio o ingresso numa situação minimamente decente, lá na superior 45, no gramado 72. Gol de, então, mais de 126 pila. Cara, desculpa, erraram grotescamente o que não é novidade a gestora do estádio. Tu tem razão. Hoje é jogo assim, ó, sócio, sócio do Grêmio, entra de graça, torcedor geral, comum que a gente chama, um real, um pila, não tem que ter lucro. E é, ó, eu nunca sou populista, é um cabaco que eu não sou, é populista na vida. Pega e bota, e bota todo mundo no estádio. Hoje, os jogadores do Grêmio, ninguém falou. Tinha que pegar e colocar um vídeo por dia do jogador dizendo, nos ajuda. É 48 mil ingressos que tem à disposição e tem que ter 48 mil pessoas. Não fizeram isso, mas a gestora do estádio do Grêmio ser burra não é novidade, porque os caras da Arena Porto Alegre são pouco inteligentes. Segunda-feira, o jogo do Inter, o sócio não paga. Segunda-feira, o jogo do Inter, o sócio não paga. Poderia falar no programa? Oh! Tchau.